Essa aqui também gente é uma agave espinhada também, que você também pode fazer cerca-viva com essa agave, tá? Existem várias espécies de agave que você pode fazer a cerca-viva com ela também, tá? Agave é uma planta bastante conhecida no mundo inteiro, tem diversas espécies de agave e cada um leva seu nome científico, entendeu? Essa aqui é uma agave que ela tem a folha, a ponta, é um espinho, tá vendo? É uma planta muito bacana também, pra fazer cerca-viva, pra evitar animais invasores também no local, tá ok? Então tá aí gente, é uma cerca-viva muito bacana também, que evita invasão de pessoas, etc, pra fazer alguma coisa desagradável. Então às vezes você tem uma plantação, às vezes você tem algo que não pode ser invadido, então você plantando aqui, essa planta aqui na sua chácara, na sua fazenda, é uma boa coisa que é, tá bom? Então tá aí mais uma dica pra vocês, fica com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe e continue dando like no nosso canal. E até breve. Que tenha esperança, entra no teu coração e viva, e viva feliz. Faça o bem e tu verás o bem.